Poco M4 Pro 5G e Redmi 10. Dois celulares da Xiaomi, um da linha Poco, outro da linha Redmi, e você pode ficar em dúvida qual é o melhor. Nesse vídeo eu vou trazer em detalhes as principais diferenças entre eles, então bora lá. Então vamos começar falando sobre o seu design, né? Temos um pouco de diferença entre cada um deles. A sua traseira de ambos são totalmente lisa, mas aqui no Poco M4 Pro 5G ela é fosca. O Redmi 10 tem mais facilidade de ficar com marcas de dedo, enquanto o M4 Pro 5G, por mais que eu passe o dedo, ele não pega nada, algo que na minha opinião é bem legal. As câmeras de 50 megapixels, elas são isoladas, enquanto na parte de baixo temos um conjunto de quatro lentes, né? No Redmi 10 as quatro lentes são completas, sendo uma a sua LED de flash, só que nós temos maior quantidade quantidade de câmeras no Redmi 10 comparado ao Poco M4 Pro 5G. Em relação ao design, você precisa decidir qual achou mais bonito e mais interessante, porque gosto é de cada um. Aqui no Redmi 10 nós temos uma tela de 6.5 polegadas, então é uma tela agradável num tamanho bem legal. Só que aqui no Poco M4 Pro 5G nós temos uma tela de 6.6 polegadas. A diferença é bem pouca, mas ela existe. O tipo de tela de ambos os celulares é do formato IPS LCD, então você não vai ter dificuldade em saber qual dos dois comprar nestes aspectos. Sem contar também que ambos têm a velocidade de 90 Hz, algo bem legal para você ter uma experiência boa em vídeos, em jogos e também na usabilidade do dia a dia com o seu celular. A sua impressão digital em ambos os celulares também é no seu botão Power. A resposta para mim em ambos os celulares é boa, não vou realmente definir qual seria melhor, porque me agradou a sensibilidade de ambos e resposta também. E a resolução de tela também é a mesma coisa, temos uma tela Full HD Plus em ambos os celulares, algo muito bom. Agora vamos falar sobre o seu processador. Aqui sim temos uma diferença e uma diferença grande, hein? Redmi 10 tem o processador Helio G88 da Mediatek. Processador interessante pela faixa de preço, mais Poco M4 Pro 5G. Tem o processador Dimensity 810, só para você ter uma noção, este mesmo processador está presente no Redmi Note 11. Um celular mais caro, uma linha intermediária, que o Redmi 10 é a linha básica e você já tem visto presente, este poder de fogo. E só para você ter uma noção, na AnTuTu, a pontuação dos meus testes de benchmark no Redmi 10 foi de 255,939 pontos. Enquanto aqui no Poco M4 Pro 5G foi de 357.696 pontos. Estamos falando mais de 40% de potência a mais aqui no Poco M4 Pro 5G, comparado ao Redmi 10. E que diferença isso faz, Elisil? Faz melhor experiência nos seus jogos, nos seus vídeos. Se você quiser até ter mais detalhes, principalmente com relação a jogos, eu vou deixar o link na descrição dos testes de jogos que eu já fiz com o Redmi 10 e com o Poco M4 Pro 5G, mostrando a quantidade de FPS, a velocidade que estava no momento. E eu até te convido a fazer parte da família Copa Aprovada se inscrevendo no canal e deixando o sininho de notificações ativado, para que assim sempre quando eu lançar um vídeo novo, você ia ficar por dentro, na hora, das grandes novidades que eu trago aqui com conteúdo sempre sincero. E a memória RAM em ambos os modelos vai ter a possibilidade de você comprar versões com 4GB e versão com 6GB. Ambos os modelos, os testes que eu fiz, foi com a versão de 6GB de memória RAM. E o armazenamento interno, a mesma coisa, eu tenho versão de 64GB e versão de 128GB. Ambos também aqui são de 128GB. Eu vou deixar até na descrição links para você comprar em lojas confiáveis, onde eu comprei e fui taxado por mais ou menos R$250,00 em ambos os modelos. Mas sai mais barato que comprar aqui no Brasil, pelo menos no momento em que eu gravo esse vídeo. E o sistema operacional que temos aqui dentro, em ambos, é o Android 11. Então você já tem o Android mais atualizado no momento e operando na MIUI 12.5, que é o sistema operacional próprio que a Xiaomi tem. Agora sim, vamos falar sobre as suas câmeras. O Redmi 10, ele acaba assistindo na frente com relação à quantidade de câmeras que temos presente aqui nele. Porque temos uma câmera principal de 50MP, uma grande-angular de 8, uma câmera macro e o seu sensor de profundidade de 2MP. Só que aqui no Poco M4 Pro 5G, nós temos uma câmera também principal de 50MP e uma câmera grande-angular de 8, mas não temos câmera macro presente. A câmera frontal deles, que acaba sendo um pouco diferente, porque aqui no Poco M4 Pro 5G nós temos uma câmera de 16MP e aqui no Redmi 10 é uma câmera de 8MP. E um outro detalhe também para falar aqui sobre as câmeras em relação à gravação de vídeo. Porque aqui no Poco M4 Pro 5G eu tenho a possibilidade de gravar em até 60fps em Full HD. Enquanto aqui no Redmi 10 também conseguimos gravar em até Full HD, tanto na frontal e na traseira, mas só até 30fps. Agora sobre a tecnologia que temos presente aqui nos modelos também, né? Poco M4 Pro 5G é tecnologia 5G, é isso aí. E o Redmi 10 a tecnologia 4G, então ele acaba se saindo na frente comparado ao Redmi 10 também. Agora vamos falar sobre as suas gavetas de chips e cartão de memória, algo que tem aqui um diferencial para o Redmi 10, porque nós temos aqui espaço para dois chips de operadora e uma parte exclusiva para o cartão de memória micro SD. Enquanto no Poco M4 Pro 5G nós temos dois espaços apenas. E Eliseu, e a bateria? Quanto tempo dura um celular desse? Eu quero saber porque, olha, eu utilizo bastante. Pra você ficar tranquilo, ambos vêm com uma bateria de 5.000 mAh, então você não vai ter dor de cabeça em qual dos dois nós vamos comprar. Uma bateria de 5.000 mAh, no uso moderado, uso o dia inteiro, tranquilo, sem dor de cabeça, no uso intenso, deve durar mais ou menos entre 8 a 12 horas. Só que temos um diferencial aqui, porque o Redmi 10, ele consegue carregar a 18 watts de potência. Enquanto no Poco M4 Pro 5G nós temos a possibilidade de 35 watts de potência e vem o carregador na caixa nessa velocidade. Mas eu vou ser sincero para você. Eu estava com o celular com 3% e deixei ele carregando para ver quanto tempo demoraria. Ele demorou 55 minutos para chegar aos 100%. É um carregamento legal, um tempo excelente, mas eu pensei que como estava nos 35 watts, seria até um pouco mais rápido. Mas eu tenho que reclamar um carregamento legal. E o que é legal também é que ambos vêm com a proteção Gorilla Glass 3. Se você não sabe o que é o Gorilla Glass, é uma película de vidro protetora que ajuda a evitar arranhões e também quando ocorre quedas acidentais, que o seu aparelho não seja danificado. É claro que isso não significa necessariamente se o seu aparelho cair, que não vai ser danificado, né? Por isso que eu sempre recomendo compre uma capa, coloque uma película também de proteção, para que caso você deixe o seu celular cair, ele não tenha nenhum tipo de problema. E uma outra coisa muito show que você vai ter em ambos também é um som estéreo. O som estéreo é a possibilidade da saída de som nos dois lados do fone, tanto em cima quanto embaixo. Então quando você estiver jogando, você não vai ter problema, nesse caso, tampar uma área no outro vai saindo aí o som, e vai ser um som mais alto do que o comum em celulares mono, melhorando a sua experiência em músicas, em vídeos e é claro que também em jogos. Mas agora você fica ali dizer qual dos dois eu deveria comprar? Olha, você tem que levar em consideração em alguns pontos, né? Eu acho que um dos principais dele é o preço, porque o Redmi 10 e o Poco M4 Pro, embora sejam um parecido preço, no modo geral, o Poco M4 Pro vai estar mais barato do que o Redmi 10, pelo menos neste momento em que eu gravo o vídeo pelas pesquisas que eu fiz. Além de estar mais barato, ele, na minha opinião, é o melhor da lista, porque você acaba tendo as mesmas coisas que tem no Redmi 10, então eu particularmente diria, vai de Poco M4 Pro 5G. Só vai de Redmi 10, realmente, se ele tiver uma promoção muito boa comparada ao Poco M4 Pro. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixa aí o seu like, eu quero ver a sua participação para sempre ficar animado a trazer novos conteúdos e comenta para mim qual agora você vai pegar se estava em dúvida entre os dois. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!